Neste momento, aposentem correndo o pão de açúcar, foquem no diners, ok? Calculadora na mão, calculadora na mão e vamos focar, tá? Vamos pegar aí, juntos, pega caneta e papel na mão, blá, 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 tá? Então vamos lá. Pão de açúcar, vamos começar por ele, tá? Pão de açúcar, ele pontua 0,88 na Latam e na Smiles. 0,88 Latam e Smiles. E 1 por 1 na azul, ou seja, 1 real gasto no pão de açúcar plátino, vale 1 ponto azul, ok? Então para que você entenda, se eu gastar 10 reais no pão de açúcar plátino e eu transferir para azul, é 1 por 1. Se eu pegar o pão de açúcar plátino e transferir para Latam e para Smiles, é 0,88. Beleza? Maravilha. Então, eu sabendo disso, eu sabendo disso, então o que eu tenho? Que se você usar aquela metodologia, eu junto os pontos no pão de açúcar, ok? Gastei lá 5 mil, a nossa meta vai ser 5 mil, 10 mil, 15 mil e 25 mil reais de gasto. Então, gravem aí, 5 mil, 10 mil, 15 mil e 25 mil, esses serão os nossos fatores, tá? Então o nosso ponto de partida vai ser o quê? Gastar 5 mil, 10 mil, 15 mil e 25 mil para fazer a mesma conta, ok? Então, esse é o fator de saída do pão de açúcar para a gente, tá? Para comparação com o Dynx. Então, eu sabendo que 1 real, se eu gastar 5 mil, eu ganho 5 mil pontos para transferir para a Azul e se eu juntar 10 mil, eu ganho 10 mil pontos na Azul ou 15 mil, eu ganho 15 mil pontos na Azul ou 25 mil, eu ganho 25 mil pontos na Azul sem falar no dobro, tá? Eu não estou fazendo aquela conta do dobro que eu posso segurar no programa e quando tiver uma promoção de transferir os pontos em dobro, eu transfiro. Não estou fazendo essa conta. Estou fazendo apenas a conta para que vocês entendam, eu faço qual é o melhor cartão neste momento entre o Diners e o Pão de Açúcar. Qual é o melhor? Já de cara eu falo para vocês, abandone o Pão de Açúcar nesse momento. O Pão de Açúcar nesse momento é um prejuízo. Um prejuízo. Já estou adiantando para vocês. Vocês vão entender por quê. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o cartão Diners cartão Diners na promoção que está rolando. Que a promoção é o quê? 5 mil pontos, 5 mil reais. 10 mil pontos, 10 mil reais. 15 mil reais, 12 mil pontos. 25 mil reais, 15 mil pontos. Mais os pontos do cartão. Mais os pontos do cartão. Então vamos lá. Se eu gastar 5 mil reais no Diners lembrando que eu posso transferir para Latam, Azul e Smiles também. Os três cartões. Aqui eu vou fazer a conta do duelo da caixa. Diners da caixa. Então 5 mil reais. Vou dividir pelo dólar de 5.5. Dólar nas alturas. Dividido por 5.5. Vai dar 909 vezes, a caixa pontua 2.3. 2.3. 2.090 pontos. Então eu vou somar 5 mil pontos que eu ganhei da caixa, da promoção. 5 mil ganha 5 mil pontos. 5 mil mais 2.090. 7.090. Agora eu ganhei 7.090. Quanto que o ponto de açúcar ganhou? 5 mil. Qual é a diferença da caixa para o pão de açúcar? 2.090 pontos. Se eu dobrar, 14.200 pontos. Se eu dobrar, desculpa. Se eu dobrar, 14.000, quase 200 pontos. Se eu dobrar o pão de açúcar, 10.000. A diferença é de 4.000 pontos. Então nesse primeiro eixo, vamos descobrir quanto que valem esses pontos igual ao pão de açúcar, ele é 1 para azul, certo? Eu estou fazendo a conta 1 para azul aqui também. Se eu fizer pela TAM, piora a situação do pão de açúcar. Então aqui, 7.090. 7.090 é os pontos que eu tenho do elo diners da caixa. No primeiro step, 5 mil. Vendi 50 mil ali, bati 5 mil de gastos, ganhei 5 mil pontos. E mais os pontos do cartão da caixa. 2.3. Cartões da caixa do Bradesco para correntista e não correntista. Zênio aqui no canal, Suane e o corretor do Bradesco. Vamos saber quantos pontos que valem aqui? Então vamos lá. Pega lá, está vendo? 7.090 pontos. 7.090 pontos que eu ganhei da caixa. No primeiro step, 5 mil. Dividido por 5 mil, que é a meta. Então, o primeiro step, a caixa está pagando, a casa elo. A cada dólar, no caso, seria 1.4. Contra 1.41. 1.41. Contra 1 ponto do pão de açúcar. Ok? Então eu estou ganhando 1.4 no da caixa contra 1 ponto do pão de açúcar. Agora piora a situação do pão de açúcar. Porque se eu transferir para a Latam e para a Smiles, diminui a pontuação do pão de açúcar. Então o pão de açúcar é 0.88 vezes 5 mil. Para a Latam e para a Smiles, vale 4.400. 4.400 menos 7.090, a diferença é de 2.690 pontos entre o Diners e o pão de açúcar. Neste momento, aposentem correndo o pão de açúcar. Foquem no Diners. Ok? Vamos para o segundo step. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Estou dando a continha para vocês fazerem igual aí. Se você usar fora do Brasil, piora a situação do pão de açúcar. Porque é 3.3. Tá? Agora vamos no step 2. Vamos transferir 10 mil reais, 10 mil pontos, para o azul no pão de açúcar. Ok? E para a Latam no pão de açúcar, 0.88 vezes 10 mil. Então eu transferi para a Latam e para a Smiles, 8.800. No pão de açúcar, no Diners, 10 mil ganha 10 mil. Só que eu tenho mais os pontos da caixa. Então, 10 mil dividido por 5.5, que é o dólar, dá 1.818, vezes 2.3. Ganhei mais 4 mil. Então eu ganhei 14 mil, 181. 14 mil, 181, dividido por 10 mil, vale, o fator número 1, vale 1.58, o primeiro fator. E o segundo fator, 1.41. Se você pegar e dividir 10 mil por 14 mil e pouquinho, vai dar 1.4. Tá? Então o segundo fator. Mas aí acontece, se eu transferir esses pontos para a Latam para a Smiles do Diners, eu transfiro 14.181. No pão de açúcar, eu transfiro 8.800. A situação fica da seguinte forma. 8.800 menos 14.181, a diferença é de 5.381 pontos. É uma loucura. É uma loucura.